Você falou sobre a sessão da sua carreira, Sérgio. Eu conheci você antes de você ser o Sérgio Freitas Tipster. Exatamente. Você tinha um canal, tipo, desimpedidos, meio... Era uma mistura de vlog, um monte de coisa. Eu fazia muita coisa, cara. O canal se chamava Sérgio Freitas, como é hoje. Só que naquela época eu fazia vlog, daily vlog, de algumas viagens que eu fazia. Eu tinha... Eu jogando bola também. E eu queria ser youtuber, né? Já tinha essa vontade desde muito tempo. Eu tô no YouTube desde 2010. Gravando vídeo. Já fazia vídeo pro Orkut. Eu junto com meus primos. Não sei se você já chegou a conhecer. Nunca mais ouvi eles. O TV Noide. Eles estão com o TV Noide hoje. Mas antigamente era eu e eles. Inclusive teve uma polêmica com o TV Noide. Se estiver assistindo a gente aí, o pessoal abraço. Eu fiz um vídeo na época sobre canais do YouTube. Que aqui que o Sérgio Freitas fez o seu, o meu, o de Igor, o de Tassizio, o de Diogo Paró. Um monte de gente. E não citei o pessoal do TV Noide que eu nem conhecia. Rapaz, vão a galera me xingar. Como é que você não cita TV Noide? Um monte de gente. Eu falei, mas eu nem conhecia o TV Noide. Pois é. Mas é muito. Rapaz, os vídeos deles são. Você tem que assistir. São paróis de musicais. Sérgio de Sérgio. É do caralho os caras, pô. Pois é. E esse meu primo, ele é produtor musical. Ele é um cara muito inteligente. E a gente tá nessa luta aí. Cara, eles são foda. É tipo a Hermes e Renato mesmo. Você tem que ver. Ele sabe, manja de edição. Vamos trazer. Você consegue contar pra gente trazer isso aqui? Consigo. Vamos trazer eles aqui. Eles têm um monte de vídeo viralizado. Inclusive, quando o Devinho, Raquel surgiram. Eu sei porque o canal deles era bem maior que o meu quando eu comecei. Ele já tinha acho que uns 40 mil seguidores. Ainda tinha lá uns 8, 12, sei lá. E eles faziam música. Devinho fazia uma música. Aí eles iam lá fazer um clipe tosco da música. Entendeu? Bem desse jeito. E eles moram ali no Marcos Freire. E eles chamam a galera da rua pra participar. Tem a galera da canal. É todo mundo muito conhecido lá. Aquele do carro do ovo é massa o vídeo do carro do ovo. Que eles pegam o ovo do carro do ovo. Tem muita coisa assim. E aí eu tô desde aquela época assim, 2010, tentando gravar, tentando acertar alguma coisa. Até que eu uni o útil ao agradável, né? Eu tava fazendo apostas. Mas você tava virado pra lua também. Tava. Foi tudo muito... Os palpites que ele deu, em sequência, bateu tudo. O primeiro vídeo que eu gravei, eu acertei todos os palpites da Champions League. E aquilo ali alavancou, cara. Porque, assim, eu queria gravar vídeo pro YouTube. E eu me descobri dentro das apostas. E ainda, além de me descobrir, de fazer uma parada que eu gosto, deu muito certo logo de cara. E aí eu fui com tudo, né? Pra cima. Com quatro meses eu já era o maior canal de apostas do Brasil. Até o YouTube derrubar a safada. Com seis meses eu já tava ganhando um dinheiro muito bom. Com um ano eu já tava viajando pra fora do Brasil pra fechar contrato de exclusividade. Tchau, tchau.